Gente, começando mais um vídeo de Silent Hill Estamos no Monastério Peguei aqui o mapa Vamos pra cá Vou atravessar aqui esse buraco entre as paredes Procurar por itens Nada, não vi nenhum Vou puxar aqui Não há problema Não há problema Vamos lá para cá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Maybe you could unlock this door. You think you could do that for me? It's a pretty cool car you got there. You like cars? Yeah, my little boy. He used to play with cars just like that. You kind of remind me of him. Is he dead? Yeah. Did you kill him? What? No. Of course not. Why would you say something like that? Because she said you're the boogeyman. Boogeyman? What are you talking about? Who said that? Cheated. She told me all about you. Why is she crying? Who is she? I don't know. Just some girl. She's always sad. But she knows things. What kind of things? Things about the boogeyman. Look, I won't lie to you. Grown-ups tell kids there's no such thing as monsters. That the boogeyman's just make-believe. There's nothing hiding under their beds. But that's a lie. Because I've seen them. And I have a feeling you have too. But I'm not one of them. I'm not the boogeyman. Now what do you say we get out of here? All three of us. Do you know the rhyme? What rhyme? She told me there's a secret rhyme that makes the boogeyman go away. If you say it fast enough, he can't hurt you. Do you know it? No. But if there's a rhyme that can do that, I sure wish you'd teach it to me. Then I guess she's right. You are the boogeyman. Kid, look at me. I'm not a monster. Not yet. I'm going to learn the verse. I'm going to learn the song. Now, I'm going to learn the song. I'm going to learn the song. Vamos por aqui Vamos por aqui, subindo as escadas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Parece que é um livro de raios. É um livro de raios. Ok, ótimo. Ok, ótimo. Vamos pegar o meu forco aqui, ó. Sumiu. Mas tem muito aqui de útil, de útil. Uma pedra. Nada muito útil por aqui, vamos entrar aqui na porta. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pode ter um item aqui perto, né, gente? Achei o item. Ótimo. É, tinha que ter o item próximo, né? De pequena bug aí. Vamos lá. Tá bugando essa parte aí no jogo. A bugação é essa, brother. Ah, e não só. Olha, vai subir. Alavanca. Tá bugando. 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 Agora a foto, a xa. Vou atachar o disco de vinil. Achei! Ótimo! Vou aqui um enigma agora aqui. Vamos ligar aqui... isso. Vamos girar... isso. Vamos... 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 Não se atravessa isso, brother Ah, por aqui, oh Ah, por aqui Vamos lá, por aqui Ah, 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 ah Booyer. Não, 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 não. Não, não, não. Come on daddy, hurry up! Charlie! 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 O que é isso aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, garoto, eu tenho a rima. Eu digo isso e você abriu a porta. É assim que funciona, certo? E aí, você ouviu? Eu disse... Ei! Pessoal! Olha lá, é... Vá lá! Vamos lá! Come on! O Stephen Skelter. Even the chaplain won't forgive you forever lies. You're pleading cries, but Susie knows you've felt her shit. No more left for you. No more left for you to run every fault lay bare in the open. Leave him alone, damn it! No! The one with your skin splayed out from within. Once the monster has his fun, oh God! Darling! Take heed, it's not too late. His, um, mistakes needn't haunt you forever. He's just a kid, you son of a bitch! Though you have regret, you can't just forget. You alone decide your fate. Hmm. Charlie, I'm sorry. So sorry. Charlie! 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 Oh God. Charlie! Charlie! Mr. Pendleton, I have to ask you to leave, sir. We've got everything under control. Where's my son? Where's Charlie? Please, Mr. Pendleton, you don't want to be here. Let one of my officers drive you back to the command center and we'll call you when... Where's my boy? Is he out there? Charlie! 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 Why did you hurt him? He never did anything to you. Wasn't me. I didn't... I mean... Wait! Come back! Chegamos no outro mundo. É o próximo vídeo. Gente, obrigado por assistirem os comentários, like, sininho. Um abraço aos covalheiros, um beijo e um beijo. Um beijo e um beijo e até o próximo vídeo.